Farmácia é assaltada em Taguatinga, a dupla entrou e rendeu os funcionários. As imagens mostram os funcionários no chão e um dos bandidos pegando os celulares das vítimas. Vai olhando aí, a câmara de segurança também mostra o homem armado revirando o caixa e mexendo nas gavetas. Ele chega a colocar o dinheiro dentro da bolsa. O crime aconteceu na QNJ, querido Nair Jogador 26. O dono da farmácia disse que eles tentaram entrar no depósito da loja, mas não conseguiram. A dupla fugiu por um beco. No total, eles levaram cinco celulares e duzentos reais em dinheiro. Aí está a imagem que eu falei para vocês, ó. Todo mundo no chão e eles pegando os celulares. Essa foi a primeira vez que a farmácia foi assaltada, mas mesmo assim o comerciante pediu mais segurança para a região. Júlia Polícia na investigação, ligando no Disque Denúncia 197.